Fala aí, Platina C, tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Project Evo. Bom, galera, estamos aqui com a lenda, né, meu? Olha lá, a lenda viva, bem o Black N44, tropa, o cara muito humilde, muito gente boa, viu, tropa? Lembrando que o vídeo vai sair lá no canal dele também, tá bom? Bom, tropa, a gente tá procurando uma base pra raidar, a gente acabou encontrando aqui até um vizinho nosso, né, tropa? A gente vai raidar essa base aqui agora, tem bastante luxo de raid, né, galera? A gente veio dar uma olhada nela primeiro, ver se os caras tá online, ver como é que tá isso daqui. Mas a gente vai voltar na base, pegar o loot, né, tropa de raid, colocar uma cama ali, e aí depois a gente volta aqui pra poder invadir essa base, tá bom? Então é isso, voltamos lá na base, tropa, pegamos o loot e já voltamos aqui agora, vamos começar o nosso raid então. Vou colocar uma escadinha, acho que por aqui mesmo. A gente dividiu as bombas, tá, galera? Um pouco eu tô com um pouco de bomba, ele tá com outro pouco, então a gente vai invadir essa base aqui, tá bom? Vamos lá então, se dá um pulinho já vai direto pra escada, melhor que você ficar pulando ali perto dela, Então você vai um pouquinho pra trás, pra trás não, pá, o que se dane? Então aí você pula aqui, e aí, ó, o outro Platina pula também, hehehe, Platin, deixa o like no vídeo, viu, Platinowski? Vamos ver, acho que a gente vai ter que raidar pelas costas da base aqui, tropa. Ué, tu sem cadear, tropa? Mas a porta não vai com cadeado automático não, galera? E o Platina acabou de morrer aqui, tropa, alguém acabou de dar liberação aqui. É, as bases todas sem cadeado, galera, como assim? Ué, tropa, eu não tô entendendo isso aqui não, hein? Olha, essa aqui já tem cadeado, ó. Tá, mas por que as outras não tem cadeado? Eu não tô entendendo, tropa. Como é que tira o cadeado? Bom, vamos raidar isso aqui, galera, vamos ver. Depois a gente dá uma olhada nesse negócio aí. Se o dono da base depois é... Tiver online aqui, a gente manda mensagem pra ele. Quero perguntar por que que essas portas tá sem cadeado, né, galera? Eu vou perguntar o que que ele fez, né? Ai, socorro! Acelera, bem. Corre, Black! Ah, mano! Meu amigo, João Canabra, o Platina foi jogar a bomba ou jogou aqui no roof, tropa? Ainda bem que a gente viu, senão a gente ia morrer nós dois na bomba. Beleza? Olha lá, Platina, termina o raid, bem. Ah, mano! Já que explode aí, viu? Bom, uma porta já quebrou. Esse aqui tem cadeado, tem cadeado. Esse aqui também tem. Bom, vamos raidar cada ali agora, então. Opa! Nossa Senhora! Corre, Black! Ah, mano! Explodiu? Vai explodir que eu nem vi. Acho que não fez barulho essa bomba ali não, hein, tropa? Sei lá, meio que bucou isso aí. Beleza, vai explodindo. Explodiu, mais uma. Bom, quebrou-se. Galera, acho que eu já sei o que esse Platinose que fez, tropa. Tem uma configuração lá que você mexe, tropa. Você coloca se você quer colocar a senha automática ou manual. Eu acho que ele colocou pra deixar a senha manual e acabou... Olha, até aqui... Nossa, tropa! Tá tudo sem cadeado, ó. Meu Deus do céu! Estamos no loot já, tropa! É, tudo sem cadeado as portas, ó. Isso aqui, tropa, ó. Uma dica que eu vou dar pra vocês, galera. Tem muita gente que é nova no jogo, não sabe, tá? Cuida na hora de você mexer nas configurações lá, Platinose. Porque você pode acabar fazendo a cagada igual esses Platinose aqui fez, ó. Tem uma opção lá, Platinose, que você ativa... Você coloca... É... Senha automática ou... É... Você desativa. Se você desativar essa opção aí, Platin, quando você colocar uma porta... Ela não vai colocar o cadeado automático. Você vai ter que fabricar o cadeado e colocar na porta. Entende, Platinose? E aí você acaba deixando a porta da sua base sem cadeado. Igual o Splatina deixou aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessas forges aqui, ó. Nossa, tem muito loot, galera. Tá tudo full essas forges aqui, ó. Nossa, tudo full, carvão. Meu Deus do céu! Olha isso! Meu amigo, jogando a brava. Caraca, tropa é muito loot. Nossa! Nossa, tá tudo full as forges, tropa. Vamos quebrar tudo isso daqui. Meu amigo, jogando a brava. Galera, é muito loot aqui, viu? Muito loot mesmo. Esses baú aqui vai estar tudo cheio também, galera. E os partidos estão dormindo aí, ó. Caraca, tropa. Ó, AKM. Carinha, tinha uma outra aqui, uma MPX. A MPX é boa também, viu, galera? A MPX é uma das melhores armas que tem aqui, galera. No Project Evo de baixa, né? A arma leve. Nossa, mais loot de raid, ó. Ah, meu amigo, jogando a brava. Vou guardar tudo isso aqui, tropa. Vou guardar tudo, bem. Já tem quase 500 de estilo lá na base, galera. E depois tem que voltar lá pra queimar. Aquela outra porta também tá... Eita, nossa senhora. Corre, Black! Acelera, bem! Corre, Black! Vai morrer, bem! Ah, mano! Saiu bem na hora. Joguei a porta... A bomba errada, galera. Quer dizer, joguei certo. Só que bem na hora a porta fechou, né, tropa? Boa, quebrou. Cadê o gabinéls? Vamos quebrar essas camas, quebrar tudo aqui. Depois eu quero esse loot aqui, galera. Vamos... Opa! Escutei e passo aqui fora, hein, tropa? Eu posso estar doido, mas acho que eu escuto... Eu posso estar doido, mas acho que eu escutei e passo aqui fora, hein? Boa, quebrou-se. Ah, o gabinete tá ali atrás, ó. Boa, já vamos rezar direto o gabinete, tropa. Cuidado aí, platinópolis. Abam! 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 Nossa, e pior que agora aqui a gente vai economizar dinamite pra caramba, tropa. Vai economizar muita bomba aqui. Ó, tinha outro pratinho dormindo aqui já também. Ó, mais steel. Caraca, tem muito steel, tropa. Vai dar quase 600 de steel já na base. Ah, galera, parece que eu consigo acessar o gabinete. Nossa, tropa, até o gabinete consigo acessar. Tá, mas agora o gabinete aqui eu não entendi não, viu, tropa. O da senha eu sei que tem, né, galera? A configuração de você não deixar a senha na porta. Agora esse negócio do cadeado aí, do gabinete, essa aí eu não sabia não, tropa. Nossa senhora, tropa. O platinópolis deu muita mancada aqui agora, viu? Vamos raidar esse portão aqui, tropa. O platinópolis ficou online. Atinado! Vamos ver se eu consigo matar o platinópolis aqui, tropa. Agora eu tenho que quebrar o resto do loot aqui. Eu ia levar esse loot na base primeiro, que a mochila já tá cheia. E aí depois eu ia voltar pra buscar o resto, tropa. Aí pro loot não sumiu e ia deixar no pau aqui, né? Não ia quebrar agora. Então agora como ele tá online, então eu não quebrar tudo e deixar sumir tudo, né, tropa. Pegar só o mais importante mesmo. Oi, platinópolis, tô te vendo aí, bem. Correu pro lado de lá? Volta aqui, platinópolis. Oi, Seralep, tô te vendo. Corre esse liguello. Liberadão, liberado, morreu. Tomou 23. Oi, platinópolis, não adianta correr não, velho. Oi, liberadão, morreu. Bota, platinópolis, bem. Muito obrigado pelo loot, platinópolis. Já era, sua base é nossa, platinópolis. Platinópolis, se você tá assistindo o vídeo aí, platinópolis, você que é o dono da base, pelo amor de Deus, platinópolis, comenta no vídeo aí que cagada foi que você fez nessa base aqui, bem. Até o gabinete a gente consegue acessar, platinópolis. Meu Deus, oi, platinópolis, liberadão, morreu, bosta. Platinópolis, deixa o like aí no vídeo, viu, bem. Comenta aí no vídeo, né, platinópolis, pra deixar os outros platinópolis já também espertos, né, tropa. Porque isso aí foi uma cagada muito gigantesca que esse platinópolis fez, viu. Carambolas, tropa. Ó, corda. Vou pegar mais o loot importante, né, tropa. Vou ter que quebrar tudo aqui dentro. Vou pegar só o loot mais importante mesmo, loot de raid, steel, essas coisinhas que eu quero upar meu jarvãozinho, apesar de ser um 2x2, mas eu quero upar tudo pra steel, né, galera. Bom, é isso aí. Vamos lá, então, tropa. O Black falou que parece que o portão também tá abrindo, não tem cadeado no portão. Então, naquela hora, a gente tava pulando a escada, né, tropa. Mas, à toa, né. Matar até o cavalo dele aqui, ia deixar um prejuízo total, né, tropa. Vamos lá, depois eu volto aqui um pouquinho. Se não sumiu o loot ainda, eu volto aqui buscar o resto, né. Mas, aparentemente, o platinópolis acho que deve ter da liberação já, né, tropa. Vambora. Aí, até o portão da base tá sem cadeado, tropa. Nossa senhora. Então, é isso, galera. Foi o raidzinho easy aí, né, tropa. Muito bom. Bom, caiu um dropzinho aqui, galera, perto da base. O Black matou 4 pessoas aqui, tropa. Esse vídeo aqui vai ser na base dele, tá, galera. Pra vocês verem o PVP aí. Ficou muito bom, galera. Muito top mesmo. Então, galera, eu cheguei aqui meio atrasado, né. O Black veio de cavalo na frente. Ele conseguiu matar os platinópolis aqui, tropa. Matou 4 de uma vez só. Eu cheguei um pouquinho meio atrasado. Até me dropando a arminha. Como eu cheguei meio acelerado, né, tropa. Correndo, porque não deu tempo de fabricar armas, essas coisas. Eu tinha morrido com a minha KM. No outro PVP lá da sala de cartão amarela. Aí eu tinha que voltar aqui. Oi, Black, eu tô te vendo. Liberadando, liberadando. Caramba, MPX tá de 4X, tropa. Nossa, vou ter que desequipar essa 4X aqui. Bom, vou usar essa outra mão. Oi, Black, eu tenho liberadando. Eu tenho liberadando, tô bom, 23. Nossa, socorro. Liberadando, 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 socorro. Filha da mãe, como é que eu não vi esses caras, tropa? Platinho desgraçado. Nossa, tropa, eu não vi os caras do meu lado, tropa. Mas é a vida, né, bem? Parece que tem um platinópolis. Ah, tem uma base ali, galera, ó. Aqui mais na frente ali tem uma outra base. Eu vou raidar ela ali também. Ver se eu consigo pegar a mola, tropa. Tô precisando de mola pra poder fabricar. Eu tinha esquecido de ligar a eólica aqui, ó. Caraca, tropa. Apesar que não tem bateria na base ainda. Não adianta nada ficar ligando essas coisas. Oi, platinho! Acordar, platinho. O platinho já tá dormindo. Vamos acordar, platinho. Tá na hora, bem. Tá tarde já, viu? Tá na hora de acordar. A gente vai acordar na praia. Já, já, coitado do platinópolis. Já, já, alguém chega aqui pra invadir nossa basinha. Pra vocês verem aí, galera. Um javanzinho, ó. Dois por dois. É uma basinha muito segura, viu, galera? Bem legalzinha de jogar. Só que eu não deixo loot na base, né, galera? Eu deixo só o loot que eu vou usar mesmo pra fabricar uma bomba ali, alguma coisa. Pra fabricar arma, essas coisas. Então eu sempre já pego loot e já vou usar, né, tropa? Eu não deixo na base. Então sempre que eu não alguém raidar, o máximo que vai pegar ali é algum pouquinho de ferro, um pouquinho de luxo de raid, alguma coisa. Pouquinha coisa, né, tropa? Coisa que não vai compensar raidar, né? Ah, bamba. O gargão tá meio, ó, inchado aqui, né, tropa? Porque já sabe, né, bem. Esse final de semana aí, a aguinha amarela vai comer solta. Atinho. Ah, bamba. Tá dando bugzinho aí também. Lembrando, galera, vai ter uma atualização em breve aí do Last Slime, do Projetivo, tá, galera? Meu Deus, xingando o Projetivo, falando de Last, pelo amor de Deus. Platin, pensando em falar as coisas pra gente nós. Galera, esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes, tá, tropa? Eu já vou até cortar o vídeo aqui nesse raid mesmo, tropa? Eu vou dividir em duas partes porque ficou muito grande o vídeo, tá bom? Então pra não ficar muito cansativo também de assistir, eu vou dividir em duas partes aí e amanhã eu posto a parte 2 pra vocês, tá bom? Então já aproveita, deixa o like no vídeo também, eu vou trazer a novidade pra vocês também, galera, do que vai vir de atualização do jogo. Deixa o like no vídeo, tá bom? E se inscreve no canal, bem. Não esquece de se inscrever no canal, Platin, ó, porque quando você esquece de se inscrever, aí o A fica pensando, poxa, Platin, por que é que você não se inscreveu? Aí o A fica pensando, né, velho? Aí eu olho lá os gráficos do canal, né, tropa? E vejo que tem muito mais Platin que assiste que não é inscrito no canal do que os Platin que são inscritos, né? E quem é inscrito ainda não deixa o like. E aí já sabe, né? Fazer uma comia e você vai acordar de cueca freada, Platin, ó, pra você aprender a não deixar o like no vídeo. Ah, bando. Ah, bando. Vamos quebrar mais um, vamos quebrar essas duas portas ao mesmo tempo aqui, ó. Boa, mais uma. Vai mais uma ainda, hein? Ah, bando. Agora já quebra tudo logo de uma vez. Tem quatro bombas, dá pra quebrar mais uma porta. É que dá pra quebrar mais essa, ó. Ah, acho que a outra aqui já é o gabinete. Ah, o gabinete tá aqui já, ó. Carambolas. Agora não dá pra pegar a Ember, né, tropa? Eu acho que esse negócio do Ember aí, galera, vai modificar de novo, tá? Pra gente conseguir pegar a Ember, né, tropa? Apesar que desse jeito ele tá meio de boa, né? Bom, mas é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Continua amanhã, deixa o like, valeu e tchau, obrigado, fui!